Tem gente que gosta, né? Tem gente que já não gosta, mas glória a Deus. Vamos ler aqui uma passagem de Gênesis. Vou ser rápido. A partir do capítulo 26 de Gênesis, a igreja poderá abrir a Bíblia. Capítulo 26, o versículo 12. Vou fazer uma leitura um pouquinho extensa aqui, até o 22. Dez versículos rapidamente. Diz assim a palavra do Senhor Gênesis, 26, a partir do 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os postos que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Diz-se também a Bimelec, a Isaac, aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac foi-se dali e fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá e tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filisteus tamparam depois da morte de Abraão e chamou-os pelos nomes que o chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaac naquele vale e encheram ali um poço de águas vivas. Águas vivas, a igreja pode falar? Águas vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço, Isaac, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também confiaram sobre ele, por isso chamou-se o nome Sitna e partiu dali e cavou outro poço e não confiaram sobre ele, por isso chamou-se o nome Helbote. E disse, ah, porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Amém. Irmãos, esta é uma passagem muito linda que fala sobre Isaac. Isaac foi o filho da promessa de Abraão e Abraão ali deitou ali seu outro filho, Ismael, fora, porque Isaac, a Sara falou que ele ia herdar a herança de Abraão sozinho. E aquela palavra pareceu dura seu pai Abraão, mas Deus veio em sonho com Abraão, porque Deus falava com Abraão e falou com ele que aquela palavra que Sara tinha falado era segundo o coração de Deus. Isaac herdou tudo de Abraão. Diz a Bíblia que Abraão era próspero, tinha muitas coisas, mas veio tempos de fome naquela terra. Se você lê antes do versículo 12, no início do capítulo 26, diz assim o primeiro versículo. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso se foi Isaac a Abimeleque. Abraão tinha feito este percurso outrora, agora era a vez de Isaac. Isaac era um homem que possuía muitos bens porque herdou do seu pai, mas havia fome. Aquele homem começou a padecer nessas cidades, porque ele não ia sair do lugar que ele estava, se a pessoa está bem, se você está ganhando dinheiro, se você está trabalhando, está vendo o fruto do seu trabalho. Por que você vai sair de um lugar para buscar em outro? Você tem ali o seu sustento, as suas economias, mas Isaac chegou num momento que ele teve que sair daquela terra que ele estava ali, da herança de seu pai e foi ir até Abimeleque. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Irmãos, quando Deus está conosco, nós podemos passar por momentos difíceis. Talvez no momento que nós estamos passando neste lugar, é provisão de Deus, é permissão de Deus, mas quando Deus está na sua vida, você pode semear. No meio da terra dos filisteus, aonde há fome, aonde não tinha nada, porque a fome atingiu lá. Mas diz a Bíblia que até os filisteus invejaram de Isaac e tudo que ele pôs a mão, Deus fez prosperar. Você tem que carregar a benção de Deus. Quando eu estava adentrando aqui, eu ouvi o pastor Matheus falando que muitas pessoas podem estar em festa, mas nós estamos no melhor lugar. Irmãos, é aqui que o Senhor dispensa a sua benção. É aqui que ele derrama, diz a minha Bíblia e diz a sua, que os olhos do Senhor estão continuamente sobre este lugar. Para ouvir os ouvidos deles, eles estão atentos à oração que é feita neste lugar. Você fez a escolha certa. Começa a semear no reino de Deus. Isaac creu, irmãos, diz a Bíblia, se você for ler a história de Isaac, é muito linda, eu não tenho tempo, que ele creu ali nas promessas de Deus, porque Abraão já era velho. Quando ele foi sacrificar Isaac, Isaac poderia ter muito bem pegado a mochilinha ali e rapado fora, que seu pai já era velho, não conseguia pegar Isaac, mas ele obedeceu. Diz a Bíblia que ele foi amarrado de mãos e de pés. Eu creio que Isaac levou a mãozinha assim e Abraão deu os lacinhos ali quando ele foi sacrificar, porque ele cria num Deus que tudo pode, um Deus de provisão. Se você está passando por momentos difíceis, comece a semear no reino de Deus e você vai ver a benção de Deus fluir na sua vida. Diz a Bíblia que aqueles filisteus invejaram, invejaram Isaac de ponto de mandar ele sair. Outro ponto interessante foi os poços, irmãos Isaac não foi preguiçoso, ele foi ali e cavou os poços que seu pai tinha cavado outrora, que os filisteus haviam entupido. Irmão, não desista do teu sonho, comece a cavar poços, comece a buscar no Senhor, comece a buscar aquilo que você pode fazer, você tem que fazer. Isaac foi ali, não tinha água, eu creio, porque ele foi cavar poços, porque não tinha água e ele começou a bater inchada. Irmãos, tem hora que a gente está lá em cima, mas tem hora que a gente está lá embaixo, comece a movimentar a sua fé, com pouquinho que você vai movimentando, Deus vai aumentando, vai acrescentando, como o azeite daquela viúva, era pouco, mas quando ela começou a movimentar, aquele azeite foi multiplicando, comece a cavar poços nesses últimos dias, os dias podem ser maus, mas para aqueles que crê no Senhor, Deus faz prosperar em meio a crise, em meio a fome. Isaac plantou e colheu cem por um, irmãos, eu quero profetizar nesta noite, debaixo da autoridade do sangue do cordeiro, aquele que crê na palavra do Senhor, vai colher muito mais em tempo de crise. É você crer na palavra do Senhor, irmãos, nós temos que crer, nós viemos na igreja, nós viemos aqui, talvez é por um encontro, não irmãos, você vem aqui porque Deus está aqui, Ele já se faz presente, antes mesmo de você entrar, Ele já estava aqui, Ele é o mais interessado em te abençoar, começa a movimentar a sua fé, Isaac ali, ele cavou aqueles poços crendo, talvez estava cheio de entulhos ali, no começo, foi mais fundo, Ele não desistiu, Ele continuou cavando, cava aqui nesta noite, águas vivas podem brotar na sua vida, e a sua história pode mudar, como Isaac mudou naquela terra dos Felisteus, a sua história também pode mudar, aleluia Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos cantar mais um hino, 299, vai sair ali no painel, glória a Jesus, 299, Há um canto novo no meu ser, vamos começar cantando o coro aqui, bem suave, junto com a igreja, queremos ouvir a igreja cantar. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial, a igreja. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial, a igreja cantar. Com orquestra o coro mais uma vez. Cristo, 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 nome sem igual, em Jesus contrito, de prazer celestial, ao novo canto, ao novo canto, em meu ser, Cristo, Cristo, que tudo, em Jesus contrito, a igreja cantar. Cristo, 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 nome sem igual, enche-se o conflito de nada celestial. Dentro do pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas sem Cristo eu já encontrei, torce, paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enche-se o conflito de nada celestial. Tenho sua graça divinal, sob as asas de amor, que me desacelho e em saudão, lá no trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enche-se o conflito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus bendito me criou, Por se eu sempre vencerei, Cristo, 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 nome sem igual, enche-se o conflito de prazer celestial. Pelas águas fundas me criou, Cristo, nome sem igual, enche-se o conflito de nada celestial. Pelas águas fundas me criou, Cristo, nome sem igual, enche-se o conflito de nada celestial. Pelas águas fundas me criou, Cristo, nome sem igual, enche-se o conflito de nada celestial. Pelas águas fundas me criou, Cristo, nome sem igual, enche-se o conflito de nada celestial. Aleluia! Aleluia! Luiz, graças a Deus, desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus, que maravilha nós estarmos na casa do Senhor Podemos exaltar e engrandecer o nome santo dele Porque estamos aqui para render glória Para render loucores ao Deus Todo-Poderoso Ao Deus maravilhoso Porque não importa o que nós estamos passando Não importa o que nós estamos enfrentando Não importa o que vem à nossa frente O que importa é que estamos firmados na rocha que é Cristo Estamos firmados na Palavra de Deus Estamos firmados no Deus Todo-Poderoso Que enviou o teu Filho amado, Jesus Cristo Que derramou o teu sangue precioso por nós Por mim e por você Por isso que estamos aqui nesta noite Eu quero ler aqui uma promessa Da Palavra de Deus para o povo de Deus nesta noite Que se encontra no livro do profeta Isaías Capítulo 41 Do versículo 6 Até o verso 10 Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse Esforça-te E o artífice animou e o ourives O ourives e o que alisa com o martelo Ao que bate na safra dizendo da coisa saudada Boa é Então compregos o firma para que não venha a remover-se Mas tu, ó Israel, servo meu Tu, Jacó, a quem elegi Semente de Abraão, meu amigo Tu, a quem tomei desde os confins da terra E te chamei entre os seus mais excelentes E te disse Tu és o meu cerco A ti escolhi e não te rejeitei Não temas Aqui está a promessa da Palavra de Deus Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te esforço E te ajudo E te sustento Com a destra da minha justiça Aqui está a promessa de Deus Aqui está a promessa do Senhor Para as nossas vidas Não temas Não temas Às vezes você está passando por uma situação Não sei o que você se encontra A sua situação Que você veio aqui nesta noite Mas Deus sonda os corações Deus conhece a vida de cada um Deus conhece a tua vida Deus conhece o seu desejo O desejo de glorificar O desejo de entregar por completo Diante do Senhor Mas a Palavra do Senhor está nos dizendo Não temas Não temas Porque eu sou contigo O Senhor é para conosco O Senhor é para com a sua vida E por isso nesta noite Esta Palavra do Senhor Que é a promessa Dita nas Escrituras Nos Oráculos Santo e Sagrado Do Deus Todo-Poderoso Está dizendo Não temas Porque eu sou contigo O Senhor é conosco Aonde quer que nós façamos O Senhor é conosco Desde onde nós colocamos A nossa planta do nosso pé Nós declaramos Por herança E você pode declarar Que o Senhor é contigo O Senhor é para com a tua vida O Senhor é para com as nossas vidas Por isso Se alegre na presença do Senhor Se alegre Aproveita esse tempo Esse tempo que você está aqui nesta noite Não deixa passar Não deixa passar por um branco Mas sim Se exalte Se alegre na presença do Senhor Deixe o Espírito Santo de Deus Fluir na tua vida Abra o teu coração Abra o teu coração E deixe o Espírito Santo de Deus E deixe o Espírito Santo de Deus Fluir na tua vida E que você possa sentir A presença do Espírito Santo do Senhor E que você possa sair nesta noite aqui Saltando Regozijando Se alegrando Se alegrando na presença do Deus Todo-Poderoso Ainda está aqui a promessa do Senhor Eu não te rejeitei Não te assombres Porque eu sou teu Deus O Senhor é o nosso Deus É Ele que nos dá força É Ele que sempre está nos esforçando É sempre Ele que está com as mãos estendidas Sobre nossas vidas Nos ajudando Nos fortalecendo Porque o Senhor é para conosco O Senhor é para com as nossas vidas Por isso nesta noite Eu quero dizer para você Se alegra na presença do Senhor Se alegra no Deus Todo-Poderoso Não importa Não importa o que você está passando Não importa a situação Mas o que importa Que estamos servindo A um Deus Todo-Poderoso A um Deus exaltado A um Deus Todo-Poderoso Que te enviou o teu Filho amado Jesus Cristo Que derramou o teu sangue precioso por nós E que fez um sacrifício Vigado por nossas vidas Por isso esse é o motivo De alegrarmos na presença do Senhor Pelas promessas que o Senhor tem feito E que tem cumprindo E que há de cumprir as promessas Que Ele prometeu na tua vida Crê somente no Deus que nós servimos E crê somente no Deus Todo-Poderoso Porque Ele é Santo Fiel e maravilhoso Para com as nossas vidas Em nome de Jesus Você pode dar uma glória a Deus por isso irmão Crente animado que você está hoje Você tem que dar uma glória a Deus mais forte Deixa eu te contar uma coisa Só para alegrar o teu coração O salmista no número Primeiro Salmo de número 1 Ele disse assim Bem-aventurado É o varão Que não anda Que não anda Segundo o conselho dos ímpios E nem se detenha Na roda Na roda Tenta explicar isso para mim Como que pode alguém Que participa do corpo Do sangue do Senhor E vai para uma bagunça Onde tem um punhado de camarada Que só canta música para corno Para dor de cotovelo E um punhado que se diz cristão Gritando e berrando Para ver os palhaços cantarem Explica para mim Por favor Esse salmo Aonde está o cristianismo Que nós não devemos estar Na roda dos escarnecedores Irmão é só música de dor de cotovelo É só música para cabra apaixonada Que não tem o que fazer É música para chifrudo É só essas coisas que não prestam E tem um punhado de crente Lá irmão Com a bandeirinha do Brasil Que palhaçada Eu não sei você Mas não existe ambiente No planeta Terra Melhor do que esse Você não entendeu Não existe na Terra Um lugar melhor do que esse Não existe irmão Aonde você sente alegria Que você vai embora E permanece no teu coração Você não precisa cheirar cocaína Para ficar doidão Você não precisa tomar cachaça Para ficar totalmente topado Não senhor Nós somos realmente Revestidos do poder de Deus A alegria do senhor É a nossa força E ela permanece para sempre Em nossas vidas É necessário ter feriado amanhã Para os caras que tem ressaca Que não aguentam em trabalhar Aí diz Dia do trabalhador É dia dos cachaceiros Que está cheio de ressaca Que não aguentam em trabalhar De tanto bagunçar E perder a vida O ano passado Aqui em Riverside Aqui em Riverside Dois casais que foram Para essa bagunça Chegaram aqui A mulher pegou a trouxinha E foi embora No outro dia o cara Vem desesperado aqui Pedir conselho para mim Sabe qual foi o conselho Que eu dei para ele Você estava no lugar Que você mereceu Levar o que você levou A sua mulher Foi embora com outro Conheceu o cara Lá na festa irmão Chegou no outro dia Arrumou a mala dela Foi para a Norte Morar com o cara Que ela conheceu Num dia só Leva a mulher Para o lugar da bagunça E depois não quer levar O que levou Irmão Aqui é onde o senhor Ordena a sua bênção Este lugar É o lugar da bênção Do senhor Tem problema Tem também Mas uma coisa é certa Quem conhece A palavra de Deus Ele permanece Firme e constante Ele sabe Que o senhor Ordenou a bênção Neste lugar E ele não perde O culto para nada Irmão Você vai ver O que vai acontecer Segunda-feira A gente tem uns relatórios Agora a igreja Agora a igreja do senhor Se reúne Nós podemos passar A noite aqui O senhor Sempre está dizendo Meu filho Eu estou contigo Eu te amo Eu te chamei Pelo teu nome Tu és meu Eu derramo A minha bênção Sobre a tua vida E eu não abro mão dela Aleluia Agora eu vou lá Fica gritando E canta E chora E faz Chega aqui dentro Não abre a boca Para dar nem glória a Deus Não consegue abrir a boca Para dizer aleluia Mas se tiver na bagunça Faz um pampeiro Lá O som É 500 vezes Pior do que Mais alto do que esse E fica em cima da caixa Para estourar os timbros Chega aqui Nossa Para que gritar desse jeito Para que esses são altos Te converta irmão Aqui é o lugar Que Deus determinou a bênção Levanta a tua mão E dê o Seja o crente mais barulhento Desta noite Diga Eu estou aqui Porque eu glorifico O Deus da minha salvação O que me chamou O que me curou O que me libertou O que transformou A minha vida A ele seja Dada a honra A glória E o louvor Para todos sempre Aleluia E nós estamos alegres Porque Natanael Está conosco novamente Quantos a lembram Do Natanael? Toda a igreja lembra Juntamente a irmã Luz A digníssima esposa Se coloca em pé E também A irmã Genoveva A irmã Genoveva A viúva do meu pai Do meu falecido É viúva do pai Do pastor Misael Muito bem Seu pai não era bom De nada Viu? Vamos levantar a mão E dar um bem-vindo Bem alegre Para esses irmãos Que vieram Para brilhantar mais A nossa festa Nesta noite Em nome do Senhor Jesus A irmã Luciana Dá um abraço Nela A irmã Aparecida Isso Eu não abro mão Toca que nós queremos Glorificar a Deus Juntamente com você A irmã Natanael Vai tocar junto Com a orquestra Depois podemos fazer Mais um hino Daí pastor 488 Da nossa harpa cristã De hino de missões Cadê o hino 488 Quando os salvos congregados Vamos cantar a igreja Junto com o acordeão ali É um, dois, três Quando os salvos congregados E os povos E as mãos E o Cristo Foi amado Ao que posso encher essa jovem Vamos ouvir a igreja Vem acordar Todo mundo Agora mais uma vez Quanto os salvos congregados E os povos E as mãos E nem Cristo Foi amado Ao que posso encher essa jovem Primeiro instrução Ao raial do Arote E o monge Por que tudo está Trazou ele Sempre a salva Luz lá no céu Os filhos Purificados Pelo sangue de Jesus Subirão para contemplar Amado Céu Pois o céu É um, dois, três Congregados Vem acordar O que posso encher essa jovem O que posso encher essa jovem E o que posso encher essa jovem A alegrairão Quando os salvos congregados Tem que nos pôr A alegrairão E o que posso encher essa jovem E o que posso encher essa jovem E o que posso encher essa jovem O que posso encher essa jovem Lá no céu Lá no céu Onde Jesus Glória É um, dois, três E o que posso encher essa jovem 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 Escalhemos a mensagem Que Jesus nos entregou Da gloriosa nova Que vem lá da cruz Que seu sangue precioso Purifica o pecador Derramando o que ele Viu em toda a luz Hoje o salvo Concebado Desde os campos de ração E é Cristo muito amado Onde o reino Nos seus corações Quando somos congregados Em que os novos E nações E é Cristo muito amado Ó que gosto Encher os seus corações Amém Nós vamos aproveitar agora só O acordeão e a igreja A depois da palavra Nós vamos ter mais um Irmão Glória a Deus Glorificado e exaltado É o nome do Senhor Paz do Senhor, irmãos Glória a Deus Quantos são livres aqui, irmãos? Levanta a mão assim Aleluia Estamos livres para adorar a Deus Nesta noite Eu Particularmente Talvez pode pensar Que eu sou um dos homens mais felizes Será porque Irmãos Quero dizer, irmãos Que eu sou liberto Nós somos libertos, irmãos Para a honra e glória Do nome do Senhor Graças a Deus Aleluia Eu quero convidar os irmãos Irmão, abri a sua Bíblia aí Primeira carta de Coríntios No capítulo 13 E o versículo 7 Este não é o menor versículo da Bíblia Mas Primeira carta de Coríntios Capítulo 13 Versículo 7 Diz assim a palavra do Senhor Enquanto você encontra aí Primeira carta de Coríntios Capítulo 13 Versículo 7 Diz assim a palavra de Deus Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Amém, irmãos? Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta Tudo suporta Irmãos Irmãos Vira para o seu irmão E diz aí O amor de Deus É inexplicável O amor de Deus É inexplicável Nesta carta É do apóstolo Paulo Aos corintios Neste versículo Ele demonstra Nada mais Nada menos Aqui O grande amor de Deus Para com as nossas vidas O amor de Deus Para com as nossas vidas É isso Tudo sofre Tudo suporta Tudo espera Tudo crê Deus, irmãos Nos escolheu No livro do profeta Jeremias No capítulo 1 Versículo 5 Diz assim Antes que te formasse no ventre Te conheci E antes que saísse da madre Te santifiquei As nações te dei por profeta O amor de Deus É tão grande Irmãos Que antes de nós Ser formado No ventre da nossa mãe Antes de eu ser formado Ele sabia que eu ia estar aqui hoje Ele sabia que o pastor Eugênio Ia estar aqui hoje Ele sabia que você Nesta noite Não ia estar lá em Nova Iorque Mas aí ia estar aqui hoje Porque ele te deu, irmão Ele te criou Para ser profeta Para ser boca de Deus O amor de Deus Ele é imutável Ele nunca muda Não existe, irmãos Amor incomparável Ao amor de Deus Eu não vou falar aqui Que sobre os amores Ao amor filé Ao amor em troca Ao amor de marido Para mulher Ao amor de pai Para filho Ao amor de irmão Para irmão Mas eu quero falar Do amor de Deus Que é incomparável Que é imutável Que ele nos suporta Todos os dias Mesmo sabendo Que somos falhos Mas sabemos Que o amor de Deus Irmãos Ele é imenso Ele é grande Para com as nossas vidas Nós não somos nada Sem a misericórdia Do Senhor Sobre as nossas vidas Que este amor Cada dia mais Possa fluir na nossa vida Que nós venhamos A imitar Pelo menos O amor de Deus Para que o nome Do Senhor Seja glorificado No evangelho de Marcos Capítulo 12 Versículo 33 Diz assim E que amá-lo De todo o coração De todo o entendimento De toda a alma De todas as forças E amar ao próximo Como a si mesmo É mais do que Todos os holocaustos E sacrifícios Amarmos uns aos outros É mais do que Qualquer sacrifício É mais do que Vim a casa do Senhor É mais do que Fazer as obras É mais do que Ser bom Amar ao próximo Deus nos amou Irmão Mesmo antes Da fundação Do mundo Ele nos predestinou Irmão Ele nos salvou Nos resgatou Na carta do apóstolo Paulo aos romanos Ele nos diz Que nós éramos Como ovelhas Reputadas ao matadouro Nós não tínhamos chance Irmão Nós estávamos mortos Mas ele nos resgatou Por este grande amor Que abrange todo mundo Ele é misericordioso Nós não temos Muitas das vezes Misericórdia Mas Deus Ele é amor Mas também Ele é justiça E Ele é paz Muitos confundem muito Essa palavra amor E pega isso Para si próprio Porque a palavra de Deus Diz lá No primeiro epístolo De João Capítulo 2 Versículo 15 Não ameis o mundo Nem o que há no mundo há Se alguém ama o mundo O amor do Pai Não está nele Se nós começarmos E não começarmos A tirar O amor do mundo O que é o amor É o amor do mundo É o amor Sobre as coisas Materiais É aquilo que está Nos prendendo Para vir para a casa Do Senhor É aquilo que está Nos impedindo De vir para a casa Do Senhor Este é o amor Mais nas nossas vidas É o amor do Senhor É o amor de caridade Ninguém veio aqui para isso Todo mundo aqui Que veio para ganhar dinheiro Mas ele tem um plano Ele tem um projeto Na nossa vida Ele nos escolheu Nos trouxe aqui Não foi só para enriquecer Mas é para falar Da palavra dele E o nome dele Ser glorificado Eu agradeço a oportunidade Em nome de Jesus Nós vamos participar Nós vamos participar Nós vamos participar com a igreja Pelo menos da primeira e segunda estrofe Do hino 16 Só o acordeão Talvez até eu ajudo Mas vamos o acordeão tocando Só o acordeão Beleza Os irmãos Vamos cantar juntos Vamos entrar na letra do coro Vamos entrar na letra do coro Desino Vamos entrar na letra do coro Tendo as mãos vazias Com Jesus eu me encontro Cada fim de todos os dias Que me posso apresentar Consultero as mãos vazias Consultero as mãos vazias Com Jesus eu me encontro Segundo Jesus eu me encontro Não mais temerei a morte Vencerei por só que é só Qual será minha sorte Se no céu vazia Se no céu vazio entrar É o céu vazio É o céu vazio É o céu vazio Aleluia 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 Amém 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 os filhos, como eu falei hoje com o irmão Wesley acho lindo, rapaz que coisa linda, você canta maravilhosamente bem, você é muito lindo cantando, você é lindo de todas as formas, cantando mais ainda né, é uma maravilha, tenho certeza que o pastor fica muito feliz por isso e a família dele, isso é muito bom né, então nosso compromisso é com Jesus nosso compromisso é com Jesus, somente a ele, já foi falado aqui como o Senhor faz em nossas vidas o Senhor Jesus nos conhece lá, como foi entregado aqui pelo Espírito Leandro ele conhece muito antes bem antes de nos conhecer ele um dia sabia que um dia nós íamos estarmos aqui é como foi falado então, nosso trabalho é missão nós vamos o culto de hoje é em prol dos missionários né, que se encontra no Brasil na África que nós tenhamos carinho com aqueles missionários que eles estão fazendo a obra com dignidade estão lá salvando as vidas né, eles estão lá trabalhando na obra do Senhor Jesus que maravilha né nós aqui fazendo a nossa parte e eles lá também fazendo a parte dele né os irmãos nos perdoam porque nós estamos iniciando hoje nós não temos aqui nada pra apresentar pros irmãos porque nós começamos essa semana e foi muito corrido mas Deus nos honrou porque nós fizemos aquilo tudo que nós podemos fazer e vamos continuar fazendo mais ainda eu quero compartilhar com os irmãos eu tinha me preparado eu tinha preparado mas quando eu cheguei aqui Jesus falou assim não você vai falar o que está aqui agora no salmo todo mundo abre suas bíblias meu irmão eu estou usando o iPad mas é porque é o seguinte eu tenho problema de visão não quero usar óculos então eu uso aqui que é muito mais fácil pra ler mas a minha bíblia está aberta então todos vão acompanhar aí o salmo 15 ok mas eu tenho certeza certeza que não vai ser só eu não daqui 30 dias vai ter alguém aqui levantando e falando eu também posso usar e mais e mais não só eu quanto os demais 15 salmo 15 para a meditação da igreja quem o senhor habitará na tua tenda quem morará no teu santo monte aquele que anda irrepreensível mente e pratica justiça que do coração fala a verdade que não defama com a sua língua nem faz o mal ao seu próximo nem contra ele aceita nenhum afronto aquele cujos olhos o repobro é destrezado mas quem honra os que temem ao senhor aquele que embora jure com dano seu não muda quem não empresta o seu dinheiro a juros nem recebe peitas contra os inocentes aquele que assim procede nunca será abalado que maravilha que maravilha que maravilha graças a Deus Deus tem nos honrado tem nos concedido a benção e hoje eu tenho certeza que o culto hoje vai ser diferente porque cada dia a cada culto Deus renova mais as nossas vidas e as vidas dos nossos queridos irmãos pastores e evangelistas e vamos contar agora com as crianças louvando ao senhor Jesus eu agradeço a oportunidade em nome do senhor Jesus quero apresentar que já foi apresentado a diretoria me perdoa mas é muito bem lembrado pastor muito obrigado me perdoa o tesoureiro irmão Robson com gentileza e o secretário irmão Robson o tesoureiro Edson é a equipe que estamos trabalhando junto esses irmãos nós estamos sempre reunidos sempre discutindo sempre conversando para o melhor fazendo para a missão ok muito obrigado eu agradeço a oportunidade olhe para a direita olhe para a esquerda olhe para trás olhe para mim gire no lugar e comece a cantar chegou a hora de você dizer sim olhe para a direita olhe para a esquerda olhe para trás olhe para mim gire no lugar e comece a cantar chegou a hora de você dizer sim Jesus é bom Jesus é bom maravilhoso é poderoso é minha luz é meu amigo está comigo em todo tempo diga sim Jesus é bom maravilhoso é poderoso é minha luz é meu amigo está comigo em todo tempo diga sim eu quero ver você bater as mãos eu quero ver bater os pés assim eu quero ver você sair do chão eu quero ver você dizer que sim se verdadeiramente quer andar na luz você precisa dizer sim para Jesus se verdadeiramente quer andar na luz você precisa dizer sim para Jesus Jesus é bom maravilhoso é poderoso é minha luz o meu amigo está comigo em todo tempo diga sim Jesus é bom maravilhoso é poderoso é minha luz é meu amigo está comigo em todo tempo diga sim pra Jesus sim sim jesus sim 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 jesus sim 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 jesus Sim, 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 Jesus Glória a Deus Eu quero informar os papais Que tragam seus filhos Para a escola dominical E na sexta-feira ensaio também Para eles cantarem bonito E quero informá-los Que a partir de domingo A nossa escola dominical Voltará o horário da tarde A partir de domingo A escola dominical Vai se iniciar Às 5h30 Vocês entenderam, irmãos? Estávamos tendo muita dificuldade Os pais não estavam conseguindo trazer as crianças Quem estava vindo à escola dominical Não estava vendo o culto à noite Estava uma dificuldade Hoje na reunião de obleiros Ficou tratado então com a escola dominical Viu, Nádia? 5h30 a partir de domingo Depois da escola dominical tem um café E após o café nosso culto evangelístico Amém? Nós queremos Ei, jovens Olha aqui para mim A partir de domingo que vem Vocês não tem mais desculpa Ah, porque nós foi para o boliche Chegamos de madrugada Não deu para acordar 10 horas Para vir para a escola dominical A escola dominical Será às 5h30 A partir de domingo Eu conto com a presença de todos os irmãos Fabiano Só diz, irmão, com a paz do Senhor Amém? Amém Abra tua Bíblia, irmão Quero convidar você a ver sua Bíblia No livro de Josué E no capítulo 1 Para nós ler Para que leiamos nove versículos Um texto Para que possamos meditar na palavra do Senhor Livro de Josué Capítulo 1 E do verso 1 em diante Diz a palavra do Senhor assim E sucedeu depois Na morte de Moisés Servo do Senhor Que o Senhor falou a Josué Filho de Num Servo de Moisés Dizendo Moisés, meu servo, é morto Levanta-te Pois agora passa este Jordão Tu e todo este povo A terra que eu dou Aos filhos de Israel Todo lugar que pisar A planta do vosso pé Vulo tenho dado Como eu disse A Moisés Desde o deserto E desde este Líbano Até o grande rio O rio Eufrates Toda a terra dos Eteus E até o grande mar Para o poente do sol Será o vosso termo Ninguém se susterá diante de ti Todos os dias da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Esforça-te E tem de bom ânimo Porque tu farás A este povo Herdar A terra que jurei A seus pais E me daria Então somente Esforça-te E tem de bom ânimo Para teres o cuidado De fazer conforme Toda a lei Que eu Que meu servo Moisés te ordenou Dela Dela não te desvie Nem para a direita E nem para a esquerda Para que prudentemente Te conduzas Para onde quer que andares Não se aparte da tua boca O livro desta lei Antes medite nela De dia e de noite Para que tenhas cuidado De fazer conforme tudo Quanto nele está escrito Porque então farás prosperar O teu caminho E então prudentemente Te conduzirás Não temas Não tu mandei Eu Esforça-te E tem de bom ânimo Não pase Nem te espante Porque o Senhor Teu Deus É contigo Para onde quer Que tu andares Glória a Deus por isso Uma vez que nós ouvimos Uma mensagem Dizendo Sobre Abraão Sobre o teu filho E que ele se esforçou E teve bom ânimo De cavar poços E procurar aquele Que era o melhor Para ele Assim também Como nós ouvimos Através do evangelista Zexon Falando Que No livro de Isaías Que tem de bom ânimo Não se desespere Se anime Se esforça E a Bíblia sagrada No livro de Josué Servo de Moisés Andou com Moisés Pelo deserto Estava junto com Moisés Aprendeu com Moisés E uma vez Que depois de morto Que Moisés morreu Deus apareceu E disse a Josué Esforça-te Tem de bom ânimo Vá no seu caminho Porque eu sou contigo Irmão Muitas das vezes Nós limitamos As bênçãos Do Senhor Para nossas vidas Muitas das vezes Nós tardamos As bênçãos Do Senhor Nas nossas vidas Não é porque Ele é ruim Não é porque Ele falha Porque Deus não falha Deus tem um tempo determinado Para as nossas vidas Mas muitas vezes Porque nós não nos animamos Muitas das vezes Nós não temos A iniciativa Para tomar Muitas das vezes Nós paramos Cruzamos Os nossos braços E achamos Que Deus vai derramar Do céu E nos levantar E dizer Ei Pode deixar Que você pode ficar Sentado Deitado Que eu te darei Assim mesmo Não Senhor Deus não tem nada Com preguiçoso Deus tem com aquele Que se esforça Aquele que busca Da parte do Senhor A todos os personagens Da Bíblia Que aqui foi lido Todos aqueles Que foram mencionados Nesta noite Pode ter certeza Irmão Que ele viu A dificuldade Mas ele creu Mais naquele Que estava com ele Ele viu A tanto obstáculo Que estava na frente Mas ele creu Naquele Que estava levantando E dizendo a ele Tem de bom ânimo Meu filho Anima-te Porque eu sou contigo Não desanima Meu filho Não caia Porque ainda Que estiver prostrado Eu o Senhor Te levantarei Porque eu sou contigo Deus nos conheceu Antes que nós Fossemos formados Porque ele Me amou sim E amou A cada um de nós Deus tem cuidado E zela Por cada um de nós Assim como nós Zelamos pelos nossos filhos Assim como nós Temos amor Pelos nossos filhos Deus é o meu pai É o meu salvador É o meu criador E ele tem zelado Por mim E tenho certeza Irmão E a fé que eu tenho Em Deus Tem zelado Por ti também Eu te trago Neste lugar Para ouvir A palavra de Deus E glorificar Pelas bênçãos Que eles tem derramado Sobre a tua vida Nada é por acaso Irmão Nada acontece Porque a gente Imaginamos Os meus pensamentos Não são de Deus Deus tem um propósito Na minha vida Deus tem um propósito Na tua vida Deus tem um melhor Pode ser doloroso Pode ser sofrido Mas o melhor Mas o melhor Que nós temos É o que está guardado No céu Para nós É ruas de ouro É louvor Insensatamente Não vai cessar O louvor Naquele lugar A nossa boca Vai ser de riso Os nossos lábios Vai ser de canto É por isso Que eu louvo a Deus Josué Ainda que viste Que tinha muita Coisa para andar Tinha muito chão Para correr Mas ele sabia Que aquele Que tinha levantado Ele era o Deus Todo poderoso Dono do céu E da terra Aquele que levanta E promete E cumpre Porque ele é fiel E assim Irmão Nós somos também Filho daquele Que nos prometeu Uma vez Que nós estávamos Num lamaçal Uma vez Que nós fomos Tirados De um lugar Horrível Uma vez Que nós saímos De umas vestimentas Fedidas De umas vestimentas Que não se cheiravam Bem Aos narinas De Deus Uma vez Que na minha boca Havia palavras Tortas Uma vez Que na minha boca Ingeria coisas Que Deus Não se agrada Dis Uma vez Que o meu coração Maquinava algo Que Deus Não se agradava Dis Mas uma vez Também Que o Senhor Falou assim Hoje eu tenho Um encontro contigo Aleluia Porque eu não Aceitei Jesus Jesus já tinha Me aceitado E ele me trouxe Para me levantar A mão e dizer Senhor Eu também te aceito Você tem aceitado O dono da bênção Você tem aceitado Aquele que te deu Vida e vida Com abundância Ele te dá as bênçãos Recalcadas E sacudidas Porque ele é O dono da bênção Pode ser trabalhoso Mas ele tem cuidado Mas ele tem cuidado De mim e de você E eu agradeço A oportunidade No nome de Jesus Amém E os jovens Estão com a oportunidade De estar louvando Aleluia Os jovens Estão de férias Não vão louvar Deus não Né? Os jovens Precisam Louvar Deus Vocês não estão Tendo saia De parta-feira Estão se preparando Para o congresso Está bom? Glória a Deus por isso Queridos Nós vamos ouvir Irmão Wesley O Senhor E eu quero convidar Os nossos santos diários Nesse momento Nós iremos servir O Senhor Com o nosso dízimo Com a nossa oferta E faremos isso Com muita alegria Porque até aqui Tem nos ajudado O Senhor Curva a sua cabeça Soberano Deus Graças te damos Por esta oportunidade Por esse momento Senhor Que nós vamos Contribuir Com a sua obra Senhor Jesus Continua Com as tuas mãos Estendidas Abrindo as janelas Do céu E derramando Tal bênção Sobre a vida Dos teus filhos Que nesse momento Fará isso Com muita alegria Fará isso Senhor Com prazer Na alma Porque nós estamos Devolvendo O que lhe pertence Em nome do teu Filho amado Amém Sauda Mãe da igreja Com a paz do Senhor Quantos são mais Que vencedores aqui Então olha pro seu irmão Do lado E diz aqui Pra sim Pra ele Ainda estou aqui Fala pro seu irmão Ainda estou aqui Pode soltar Querido Essa oferta É a oferta missionária Meu irmão Faça isso Com amor Ainda estou aqui De pôs De pôs Que acreditei Que o meu Deus Que tanto amei Estaria comigo Nas horas mais difíceis E foi isso Que aconteceu Ainda estou aqui Posso gritar Sentir o amor De pôs Que eu venci Que eu venci Passei por tudo Na minha vida O céu venceu Tirei ao mundo Ainda estou aqui 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 Pode estar dizendo assim, ainda estou aqui Você que vivia no mundo Impressionado, hoje Deus se livrou Para você glorificar o nome dele Aleluia Ainda estou aqui Ainda estou aqui Estou Ainda estou Estou aqui Cumprimento a amada igreja Com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes por estar aqui? Dá um grito de glória ao Senhor Mais um grito, só mais um grito Para o Senhor ouvir e se alegrar Eu nem vou trazer a minha Bíblia Nem trouxe a minha Bíblia Porque eu já estou maravilhado com as palavras que foram ditas aqui E as palavras que aqui foram ditas Servem para salvar o mundo inteiro As palavras que foram ditas aqui Servem para transformar a sua vida Servem para transformar os seus pensamentos Todos os seus objetivos E só para a meditação dos irmãos Eu quero deixar aqui o salmo O salmo que Davi escrevendo Sabendo da potência de Deus De tudo que o Senhor Era capaz de fazer como fez Ele diz Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Por que Davi se alegra Ao ir à casa do Senhor? Por que você se alegra Ao vir à casa do Senhor? Por que as pessoas Que talvez nem evangélicos ainda são Se alegrem em vir à casa do Senhor? Creio eu Que quando Davi E seus irmãos Se reuniam Para ir a Jerusalém Para estar no templo Para louvar o Senhor Eles iam A caminho do templo Dizendo assim Lá é o lugar Onde eu vou receber a minha bênção Lá é o lugar Onde eu vou estender a minha mão E o Senhor Vai se levantar do trono E vai fazer acontecer O que eu vim buscar aqui Quero dizer para você Meu amado Que nesta noite É a noite do encontro com Deus Esta é a noite que o Senhor preparou Para abençoar a sua vida Para fazer um milagre na sua vida Milagre não é apenas dinheiro Bença não é apenas dinheiro Sabe qual que é o maior milagre? O maior milagre é você ter levantado Hoje de manhã E saber que o seu nome Está escrito no livro da vida O melhor milagre É você estar aqui agora E saber Que o dono do milagre Está aqui E que a qualquer momento Ele pode estender a mão E tornar em realidade Todos os nossos pedidos E por isso irmão Se alegre Não importa Não importa que muitos Vão se levantar E vão dizer Que estão acontecendo isso Está acontecendo aquilo Mas é o que foi dito Aqui é o lugar da benção Nós temos que orar sim Na nossa casa Temos que ler a Bíblia Temos que meditar Na palavra do Senhor Mas é aqui É o lugar que Ele estipulou Para nós reunirmos E adorar o nome dEle Porque é a união Unido Ninguém perde Uma pessoa só É frágil E perde fácil uma batalha Mas se levantar Qualquer um ali fora Para pelejar contra nós Agora E não vai encontrar Uma pessoa só De cabeça baixa E desmãos atadas Ele vai encontrar Um povo Um povo remido Salvo E unido Um povo pronto Para guerrear E eu agradeço A oportunidade Em nome de Jesus Grupo de louvor Vontade de adorar Vontade de adorar Nós temos vontade De adorar Porque o Senhor Plantou Esse desejo Nos nossos corações Amém Deus plantou Esse desejo No seu coração De adorar Então se alegre Se regozije Na presença do Senhor Deus é maravilhoso Bom Aleluia Aleluia Senhor De adorar Eu te amo Eu te amo Meu Senhor E pra sempre Vou te amar Quando eu estou na batalha Eu preciso adorar E quando você recebe a vitória Quando eu recebo vitória Eu preciso adorar também Quando isso acontece E quando isso acontece Não quero mais parar As mãos se levantam Meu povo quer pular Ah, que vontade de adorar Ah, 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 ah Há uma vontade em mim de adorar Ah, 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 ah Eu te amo Deus Eu te amo Meu Senhor E pra sempre Vou te amar Aleluia Ah, 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 ah Há uma vontade em mim de adorar Ah, 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 ah Eu te amo Meu Senhor E pra sempre Vou te amar Minhas falas Esse é o dia Cante Esse é o dia que o Senhor me deu Quero adorar Quero adorar Esse é o dia Que vontade Que vontade Que vontade de adorar Que vontade de adorar Pula Ah, 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 ah Há uma vontade Há uma vontade em mim de adorar Ah, 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 ah Eu te amo Eu te amo Meu Senhor Eu quero ouvir Só a igreja cantando Ah, ah, ah Só a igreja Há uma vontade em mim de adorar Ah, 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 ah Então se expressa Para o Senhor Mais uma vez Só a igreja Louvando Só a igreja Ah, ah, ah Há uma vontade em mim de adorar Ah, ah, ah Te amo Eu te amo Meu Senhor E pra sempre Vou te amar Ah, ah, ah Há uma vontade em mim de adorar Ah, ah, ah Eu te amo Eu te amo Meu Senhor E pra sempre Vou te amar Agora saiu Aleluia Bendita é o nome do Senhor Tudo que nós fazemos é para que o nome dele seja exaltado Toda apresentação é para ele Tudo é para o Senhor Então tudo que você fizer, faça para que o nome dele seja glorificado Amém Amém Jesus Abra os olhos do Senhor Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver Quero te ver Quero te ver Amém 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 Quero te ver Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, Santo, Santo Quero te ver Eu quero te ver Santo, Santo, Santo Quero te ver Santo, Santo, Santo Quero te tocar Quero te abraçar, quero te ver Eu quero te tocar, eu quero te abraçar, quero te ver Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver, quero te ver, Senhor Abra os olhos, Deus Abra os olhos do meu coração Abra os olhos do meu coração Quero te ver, quero te ver, Senhor Exaltado e bem alto Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derramo o seu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Exaltado e bem alto Brilhando a luz da tua glória Derramo o seu amor e poder Pois tu és santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Levantem suas mãos para o céu Diga mais uma vez que ele é santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Quero te ver Nós vamos ouvir a palavra de Deus Com o pastor Hugo Meira Mas antes Canta um louvorzinho aí Antes dele pregar a palavra de Deus Nós ouvimos dois louvões maravilhosos Pelo grupo de louvor Mas eu quero que você louva um pouquinho mais Aquele que nós já sabe Decore e sorvear Vamos cantar aí Em adoração Eu me rendo a ti Tu és Rios e águas-vila Flui dentro de mim És manancial Fonte inesgotável Traz vida ao coração Com o rei da fim Quero te louvar Minha alma canta a ti Senhor Em adoração Digno de louvor Majestade santa Meu prazer Meu prazer é te dizer Te amo Ó Senhor Levante a tua mão e adore Glorificado O nome de Jesus Que vive e reina para sempre Apareceu amados Estamos nessa noite Gratos a Deus Com mais essa oportunidade Que tem o Estado Que está glorificando O nome dele Que está também transmitindo Algo de Deus Para os corações Dos irmãos Já estamos Alegres E vou dizer uma frase Que talvez Você já ouviu Muitas vezes Se fôssemos embora Agora Mas já íamos Saciados Porque Deus já falou Neste lugar Quantos ouviram a voz de Deus Pode levantar a sua mão E dão glória Então abra as vossas bíblias No evangelho Como escreveu Mateus No capítulo 27 Eu vou estar lendo Alguns versículos E os irmãos Acompanhem Deus Estar em julgar E cooperar Milagres Achar o capítulo 27 O evangelho Mateus Agora Acha o versículo 16 Todos encontraram A minha bíblia diz assim Naquela ocasião Tinha um preso Muito conhecido Chamado Barrabás Estando pois O povo reunido Perguntou Pilatos A quem quereis Que eu sou A Barrabás Ou a Jesus Chamado Cristo Agora vai O versículo 38 Do mesmo capítulo Que diz assim Foram Crucificados Com ele Dois ladrões Um A sua direita E outro A sua Esquerda Os irmãos Podem tomar O nosso acento Adorando Adorando O nome De Jesus Cristo De Nazaré Esta mensagem Sobre esses dois indivíduos Que estavam na cruz Ao lado de Jesus São pouco pregados Eu Eu Onde Poucas Vezes Parece que Tudamos Muita importância E um outro Milagre Que Jesus Fez E parece que Fica um pouco Ocuro É a história De um moço Que se traz Um relato A Bíblia Sobre ele Chamado Barrabás Na época Que Jesus Andava Pregando A palavra Sobre Jerusalém Havia Pelas redondezas De Jerusalém Um salteador Chamado Barrabás Que amedrontava O povo De Jerusalém Quem vicia De Jerusalém Para Jericó Diz que Esta Quadrilha A qual Barrabás Era o líder Era sempre Atacada E assaltada Por esta Quadrilha A qual Barrabás Tomava A liderança Porém Um dia Diz que Esses salteadores Assaltaram Uma das Comitivas De Pilatos Assaltaram Uma das Esquadrações De soldados De Pilatos E então O sumo Sacerdote Caifás Vai até Pilatos E começa A pressionar Nós estamos Vivendo De uma Pressão Aqui em Jerusalém Porque tem Uma quadrilha Aí descendo Para Jericó Que está Amedrontando Jerusalém Ninguém está Ficando mais Em paz Todas as pessoas Foram assaltadas Ele está Matando Está roubando Então Pilatos Toma Uma providência E prepara Muitos homens Para fazer um cerco Nesta quadrilha E enfim Consegue Prendê-los Acabou O tormento De Jerusalém Mas Começa Ou já está Em andamento Um homem A qual Nós não Compreendemos Muitas das Vezes Até hoje Quando lemos As escrituras Sagradas Chamadas Jesus Cristo De Nazaré Parece Que ao decorrer Do nosso Crescimento Espiritual Cada vez Que nós Aprofundamos Mais na palavra De Deus Nós Nos surpreendemos Com as atitudes De Jesus Parece Que vivemos Tudo o oposto Enquanto Nós pensamos Que o maior É o maior Jesus disse Que o menor Será o maior Enquanto Nós pensamos Que o primeiro É o primeiro Jesus disse Que o primeiro Vai ser o último Enquanto Nós Pensamos Que Ganhar É ganhar Jesus disse Assim Olha Vocês Têm que Perder Para Poder Ganhar E parece Que não Entendemos Como o Homem De tal Forma De tal Atitude Os próprios Discípulos E uma vez No mar A Bíblia Diz Que estavam Vendo E Jesus Estava Dormindo Na ponta Do mar Eles acordaram Jesus Assustado Jesus Me socorre Que nós Estamos Perecendo E Jesus Levanta E diz Acalma Te vendo Aquela De mar E os discípulos Olham Para o outro Assustado E dizem assim Quem é este Homem Que até o Vento O obedece Sabe Quem é este É o Deus Que está aqui Nesta noite A qual nós Estamos aqui Adorando Ele tem Poder Para mudar A situação Da nossa Vida Está este Homem Barrabás Condenado A morte Não tinha Esperança Para este Homem E um relato Histórico Que não está Na Bíblia De um dos Discípulos De Jesus Chamado Bartolomeu A qual ele Relatou E alguém Escreveu Disse que Uma vez Que Jesus Estava pregando A palavra Curando os Enfermos Chega Uma mãe Desesperada Até Jesus A mãe De Barrabás E agora Barrabás Não nasceu Criminoso Barrabás Não nasceu Salteador O relato Diz Que Barrabás Era um dos Remadores Ali De Cafuna Trabalhava Mas Segundo O imposto Tão caro Dos romanos Sobre os judeus Começa Então Barrabás A não conformar Com o que Estava acontecendo Era muito Duro Ter que Trabalhar E pagar Todos os Impostos Para Roma Porque vivia Sobre o domínio De Roma Trabalhar E dar Todo o seu Dinheiro Para os romanos Para César Então Barrabás Se revolta Com aquela Situação E começa A partir Para o crime E muitas Pessoas Têm Feito As mesmas Coisas No dia De hoje Existe Templo Da própria Igreja De Jesus Cristo Muitas Pessoas Que não Conformam Com a Situação A qual Está acontecendo Na igreja Ou com a Administração Da igreja E se Revolta De tal Forma Que parte Para o mundo Do crime Crime entre aspas Mas parte Para o mundo Do crime Isso não Justifica Que você Não concorda Com uma coisa Você tem Que partir Para outra Porém Barrabás Decidiu Partir Para o mundo Do crime Então Agora Barrabás Se encontra Preso Com seus Forfatos Agora A mãe Chega Desesperada Até Jesus E fala Mestre Olha O meu filho Está condenado A morte O meu filho Está preso Queria que O senhor Fizesse Alguma coisa Por ele Jesus Falou Mãe Não se Procure Pode voltar Para sua casa Seu filho Vai ser E Jesus Então Fala Aquela Promessa Para aquela Mãe Agora Chega A hora De Jesus Ser preso Jesus No Getseme Todo mundo Conhece A história Junto Com seus Três Discípulos Chegam A com a lição De soldados Bem armados Fortes Mas Não encontra Nenhuma Resistência No Mestre E Jesus Sabia Que naquela Prisão Dele Ele tinha Alguma coisa Para fazer Precisava De fazer Um milagre Porque ele Tinha Feito Uma promessa E Jesus Então Vai para a prisão Vai ser Condenado Vai ser Profeteado Vai ser Chicoteado E passando Todas aquelas Dores Até chegar A Pilatos E quando chega Até Pilatos Pilatos Então Leva Para o povo Esta palavra A qual nós Demos A quem Quereis Que eu Solte Barrabás Ou Jesus O Cristo E o povo Solta Barrabás Então Os soldados São enviados Até o cárcere Barrabás Não entende Nada Já está Contando As horas Para ser Crucificado De repente Alguém Chega E abre A cela Daquela Prisão E chega Para Barrabás E fala Aqui Barrabás Você está Livre Você está Livre Pode ir Embora Barrabás Não começa A entender Nada Não sabe De nada Não entende De nada Sabe Sabe O que Você tem Te guardado Muitas vezes Irmão Sabe O que Tem nos guardado Muitas vezes Talvez Não seja Nem a nossa Oração Ou o nosso Pedido Mas talvez Seja o pedido Da nossa Mãe Do nosso Pai Do nosso Irmão Talvez Seja o pedido De alguém Que está Intercedendo Por nós Por Jesus E por isso Que nós Somos livres O presbítero Diz aqui É nós Somos livres Assim como Barrabás Foi livre Naquela ocasião Nós também Somos livres Porque ele pagou Um alto preço Por mim E por você Então Barrabás Então é livre E Jesus É condenado Em seu lugar Agora Jesus vai Para o Calvário Carregando Aquela cruz Só que Do lado De Jesus Se encontra Outras duas pessoas Da mesma situação De Jesus E aqui Nós vamos Entrar Duas pessoas Com a mesma Condenação Não se sabe O nome Dessas pessoas Talvez sejam Os dois Comparsas De Barrabás A Bíblia Não relata Não dá certeza Mas com certeza Eles estavam Os três Livres Daquela quadrilha Condenados A morte Barrabás Então é livre E agora Restam Outros dois E se encontra Ao lado De Jesus Dois criminosos Dois salteadores A Bíblia diz E a multidão Se encontra Ali ao redor Daquelas cruzes O centro Da atenção Era Jesus Aqueles dois Ladrões Provavelmente Estavam esquecidos Daquela multidão Porque o centro Era Jesus Primeira coisa Que aqueles ladrões Não possuía Era ninguém Para poder Defendê-los Ninguém podia Defendê-los Daquela condenação A morte Era a coisa Mais real Que tinha Na vida Daqueles dois Enquanto Os soldados E algumas pessoas Alguns dos sacerdotes Algumas pessoas Estavam ali Os fariseus Gritando Para Jesus Zompando De Jesus Desce dessa cruz E nós cremos Em você Você não é o Cristo Então faz agora Quero ver Desce daí A Bíblia diz Que um daqueles ladrões Também fazia o mesmo Mas só que tinha um Que olhava Que olhava Para Jesus Com o olhar De quem Quer alguma coisa Eu não sei Como é que você Está olhando Para Jesus Nessa noite Eu não sei Qual é o seu olhar Para Jesus Mas olhe Mas olhe para ele Como você Está querendo Alguma coisa Nessa noite Olhe para Jesus Como você Está dizendo Jesus tem misericórdia De mim Porque eu não Tenho mais Nenhuma opção Jesus tem misericórdia De mim Porque eu não vejo Mais tema Sai Jesus tem misericórdia De mim Porque a minha Situação Está difícil Olha Jesus Eu já olhei Para a direita Olhei para a esquerda Só encontro O Senhor Não há nenhum Parente meu Que veio aqui Me dizer uma palavra De incentivo Sabe irmãos Quando estamos Passando por uma Dificuldade Num momento difícil As pessoas Que mais esperamos Que se encostam em nós Para nos apoiarmos É o que se afasta Você não ouve Uma palavra De incentivo Você não ouve Uma palavra Que venha trazer Esperança Você não ouve Uma palavra Que venha te trazer Vontade de viver Mas para condenar Você encontra muitos Não falei Que ia dar errado Não falei Que não ia conseguir Bem feito Está vendo Falei para não ir Não sei se alguém Já ouviu aqui Não falei para não ir Lá para os Estados Unidos Para fazer o que lá Agora fica lá É desse jeito Nós encontramos Muitas pessoas Para nos condenar Mas para poder Levantar a mão Para nos ajudar Nós não encontramos Ninguém Encontramos Ficamos a sós E era a situação Que aqueles Dois homens Se encontraram Não encontrava Misericórdia Nos olhos De ninguém Que estava ali Ninguém Tinha misericórdia Daquelas vidas E hoje É um culto Missionário E Jesus Como missionário Até no último Momento Da sua vida Até no seu Último suspiro Jesus Jesus ainda fez missão Que ele disse assim Pai Perdoa-os Porque eles não sabem O que estão fazendo Este que é o teu coração Missionário Isso que é um coração Missionário Quando nós estamos Condenados a alguma coisa Imagina nós Condenados a morte Sabemos que vamos morrer A qualquer momento Não queremos saber De perdoar ninguém Não queremos saber De preocupar com ninguém A não ser com nós mesmos Nós queremos saber Lá de preocupar com alguém De levar uma palavra De incentivo com alguém O salmista Davi No salmo 142 Ele começa uma queixa Dizendo Olha Ninguém Teve misericórdia de mim Olhei para a minha direita Olhei para a minha esquerda Não achei que me ajudasse Aí ele começa a dizer Mas a ti Senhor Levantei a minha voz O Senhor olhou para mim E me socorreu Eita Deus da minha salvação Irmãos Você pode olhar Para todo lado E encontrar ajuda Mas quando você Olha para cima Está o dono da benção Para com a sua mão Estendida Para te ajudar É poderoso Deus Esse é o que nos ajuda No momento certo Ele tem Palavras de vida eterna E a Bíblia diz Que as misericórdias Do Senhor São uma causa Que nós nos temos consumido E Jesus teve misericórdia Naquela vida No último momento No último momento Da sua vida Jesus teve misericórdia Ninguém tinha misericórdia Mas Jesus tem misericórdia Ninguém tem misericórdia De você Mas nessa noite Olha aqui meu irmão Ninguém pode ter misericórdia De você Mas o Senhor Está aqui Para ter misericórdia De você Nessa noite Outra coisa Não tinha ninguém Para interceder Pela causa daquilo Está aqui o Lino É advogado Ele não apareceu Nenhum advogado Que quis pegar A causa dele Ninguém Porque era temido Era salteador Era ladrão E ninguém Queria pegar A causa dele A condenação É a morte Mas teve um advogado Dos advogados Com os braços abertos Daquela cruz Mas ele disse Eu vou lutar Pela sua causa Eu vou lutar Pela sua causa E ele olhava Para Jesus Na mesma situação Talvez ele passava Pela mente Como será Que ele vai lutar Pela minha causa Na mesma situação Que eu Mas dentro do coração Dele Ele dizia Eu creio Senhor Que o Senhor Vai lutar Pela minha causa Eu sei Que o Senhor Realizou milagres Aí porque eu ouvi Que o Senhor Realizou milagres Eu não vi Mas eu ouvi Eu não mereço Eu não mereço Salvação Salvação Porque eu estou condenado Porque eu fiz mal Mas a este Mão nenhum Ele fez Para estar nessa situação Mas eu creio Que o Senhor Como meu advogado O Senhor vai lutar Pela minha causa Ele é o advogado Dos advogados A sua causa Não está perdido Alguém pode não ter querido Pegar a sua causa Mas nessa noite Está aqui ele Que é o advogado Dos advogados E ele está Olhando para você Nessa noite E ele está dizendo Filho Eu pego a sua causa Filho A sua causa É impossível Mas eu tomo Nas mãos A tua causa E sabe o que vai acontecer? Vitória 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 Por quê? Porque Jesus Nunca perdeu Uma causa Nunca perdeu Sempre ganhando Então como Escapar Daquela noite Não tinha Quem o ajudasse Não tinha Quem tira misericórdia E não tinha Quem o animasse Não tinha Ninguém Para animá-lo As palavras Que eu ouvia Eram só Desconfortáveis Não tinha Ninguém Para poder Levar uma palavra De cair Uma palavra De afeto Dizer Olha Ladrão Você Se nós estivéssemos lá Nós estávamos no grupo Da multidão Também Quantas vezes Fazemos parte Do grupo Da multidão Quantas Olha para mim E fala Quantas vezes Fazemos parte Do grupo Da multidão Será que não fazemos parte Do grupo Da multidão Como nós conhecemos a história Conhecemos a Cristo Ou pelo menos Dizemos que conhecemos A Cristo Mas na verdade No fundo No fundo No fundo Nós não conhecemos A Cristo Sabe o que Que precisamos É conhecê-lo De verdade Sabe o que Precisamos É conhecer A Cristo De verdade Pastor Como conhecemos A Cristo De verdade Aqui Aqui Através Da sua Palavra Conheça a Cristo Irmãos E você vai ver O quanto Que você vai errar Não vai Não vai vacilar Sabe por quê? Porque você conhece O dono Da bênção Todo-poderoso Jesus Cristo De Nazarene Davi Ele disse No salmo 39 Olha Eu deixei De falar O bem E o meu problema Se agravou Sabe por quê? Os problemas De muitas pessoas Se agravam Porque antigamente Ele andava pregando A palavra Antigamente Ele andava evangelizando Antigamente Ele andava falando Do amor de Deus No trabalho Ele parou Sabe por quê? Que ele parou Porque ele está No mesmo Sentido De Barrabás E esses dois Comparsas dele Ele acha Porque se ele não Concorda com alguma Coisa que está Acontecendo no mundo Ele também Não vai mais Pregar a palavra Não vai mais Falar do amor de Deus Você está errado Meu irmão Nessa noite Deus me trouxe aqui Para poder te dizer Você está errado Volte para Jesus Fale do amor De Jesus Não calhe a sua boca Sabe por quê? Senão o seu problema Vai se agravar Mas fale deste amor Desse todo poderoso Jesus Cristo De Nazaré O Deus que vive Para sempre Era um espetáculo Para a multidão Irmãos Aquilo era um espetáculo As imputidão As imputidão zombar Espetáculo Sabe o que é Você servir de espetáculo Para os outros? Quem faz espetáculo É aqueles palhaços No circo E aqueles homens Incluindo Jesus Estavam como palhaços Desculpe a expressão Como um espetáculo Para aquelas pessoas Que estavam ali em baixo Acusados Da condenação de morte Mas Jeremias 33 3 Ele diz assim Clama a mim Clama a mim E responder-te aí E anunciar-te aí Coisas firmes e constantes Que não sabes Clama a Jesus nessa noite Clama a Jesus nessa noite Ele tem Para poder te entregar Clama a Ele E Ele vai te dar vitória E você vai sair daqui nessa noite Mais do que vitorioso Então aquele ladrão Abre a sua boca E diz Senhor Olha a expressão Daquele condenado Senhor Lembra-te de mim Senhor Sabe o que o Senhor está querendo irmãos? Um gesto De humildade De nós Sabe o que Que nós estamos agarrados? Nos nossos próprios Egos Na nossa própria Posição Nos nossos Próprios Status Antigamente Muitos de nós Não tínhamos Nenhuma bicicleta Para andar E hoje Às vezes Temos carros Importados E ficamos por aí Murmurando Reclamando De Deus De tudo Que é situação Sabe de uma coisa Sabe de uma coisa Levanta tua mão Sacros irmãos Nós não pedimos Opinião para Deus E nada Que vamos fazer E depois Ficamos reclamando Olha o que aconteceu Com Adão Lá no Elver A mulher Enganada pela serpente A mulher Chama Adão Adão também Enganado E quando Deus Aparece A Adão Que a Bíblia diz Que todo dia A tarde Deus ia no jardim Adão e Eva Se escondem Então Quando a mulher Vai falar com Adão Sobre a fruta Adão não vai chegar Para a mulher E dizer Olha Mulher Olha aqui Meu amor Deus vai vir A tarde Aqui nós vamos Consultar Deus primeiro Aí depois Nós vemos Se é certo Nós iremos lá Vamos consultar Deus primeiro Sabe por que irmão A pessoa espiritual Tudo que ele vai fazer Primeiro ele consulta Ao Senhor Sabe por que Erramos Porque não consultamos Ao Senhor Demos com a cara Na porta Porque não consultamos Ao Senhor Adão não consultou Ao Senhor Caiu Porque não consultou Ao Senhor E muitos de nós Temos caído Hoje porque não Temos consultado Ao Senhor Mas nessa noite O Deus De poder O Deus que salva Ladrão O Deus que salva Drogada O Deus que salva Alcoólatra O Deus que salva Prostituta O Deus que salva O pior Pessoa que você Pensar na face Da terra Ele está aqui Nessa noite Para dizer Eu tenho Olhado Para você Eu tenho Cuidado De você Eu estou Contigo Todos os momentos Da sua vida Olhe do teu lado Que você vai me ver Na mesma situação Que você está Eu estou também Sabe por quê? Porque eu estou contigo Todos os dias Da sua vida Na mesma situação Irmãos Olha para Jesus Pregado naquela cruz Na mesma situação Daquele ladrão Sabe quando você Está passando A Bíblia diz Quando passarem Pelo fogo Eu estou contigo Se entrarem Nas águas Eu estou contigo Então a situação Qual é a sua situação? Olha a minha situação Pastor É que eu estou Com um problema A polícia me pegou Eu estou com um problema De migração Jesus está contigo Irmãos Jesus está contigo Pastor O problema meu É que eu não estou Conseguindo pagar Minhas contas Jesus está contigo Irmão Jesus está na mesma Situação contigo Olha do lado Que você vai conseguir Enxergá-lo E diz assim para ele Jesus Lembra de mim Jesus Jesus Lembra de mim Jesus E você vai dizer Jesus Diz assim Olha A bênção que você quer Hoje mesmo Você vai receber Hoje ainda Você vai receber Sabe o que ele disse Para aquele ladrão Hoje Estarás Comigo No paraíso Hoje Estarás Comigo No paraíso Eita glória 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 Jesus Prega a palavra E salva uma alma Glória Glória Jesus Salva uma alma Glória Glória Vamos colocar de pé Vamos colocar de pé Glória Glória O rei dos reis Está aqui Irmãos Ele quer te abençoar Nessa noite Ele não quer que você Saia daqui Sem ser abençoado Jesus não quer que você saia aqui nessa noite Sem dizer pra ele, Jesus lembra de mim Não se importa O que você fez Não importa Qual é a sua situação Só diz pra ele, lembra de mim Jesus Só diz pra ele, lembra de mim Jesus Lembra de mim Jesus, você pode repetir, repete Lembra de mim Jesus Lembra de mim Jesus Jesus está aqui nesse lugar Ouvindo o seu clamor Ouvindo o seu pedido E querendo operar milagres na sua vida Ele está querendo operar milagres Tem alguém aqui que está numa situação muito difícil, muito complicada Jesus nessa noite lembrou de você Jesus lembrou de você E ele quer fazer algo pra sua vida Talvez você nem tenha lembrado muito dele Talvez você nem tenha olhado muito pra ele Mas ele tem olhado pra você E como foi dito aqui, foi falado Ele te conheceu ainda em fora E ele tem uma promessa pra sua vida E Jesus tudo o que promete Ele cumpre Tudo o que promete Ele cumpre Tem alguém nessa noite Que quer reconciliar Ou aceitar Jesus como salvador Nessa noite Tem alguém nessa noite Que quer falar Lembra de mim Jesus Talvez você passou por caminhos tão estreitos Talvez você passou por caminhos tão apertados Ninguém lembrou de você Ninguém lutou pela sua causa Mas nessa noite Ele está aqui neste lugar Nessa noite ele está lembrando de você Tem alguém que levanta uma das suas mãos E nós vamos orar Tem alguém que quer aceitar esse Jesus Ou voltar pra Jesus Fazer um compromisso com ele Falando Jesus A partir de agora Jesus Eu quero te servir de verdade Até agora Eu fiquei Meio que lá, meio cá Mas hoje eu quero fazer um compromisso contigo Porque eu sei que o Senhor É o salvador da terra Tem alguém levanta uma das suas mãos E nós vamos estar orando Tem alguém que quer fazer esse compromisso A partir de hoje A partir de hoje Fazer um pacto com o Senhor Tem alguém que quer fazer este pacto A partir de hoje Levanta uma das suas mãos E nós vamos estar orando Deus Está neste lugar Ele está te vendo Ele lembrou de você Glorificado é o nome do Senhor Glorificado é o nome do Senhor Venha você aqui na frente Que quer receber um milagre Você que está Passando por uma dificuldade Talvez ninguém tenha lembrado de você também Mas Jesus está lembrando de você nessa noite Dizendo Filho Eu estou contigo E eu quero operar milagre Eu quero operar milagre na tua vida nessa noite Deus está neste lugar Deus está neste lugar Não é o pastor Hugo que vai fazer milagre na tua vida não meu irmão É aquele Que salvou aquele ladrão no último minuto da sua vida É aquele que libertou Barrabás da prisão e foi morrer em seu lugar Ele está aqui nessa noite Ele está aqui nessa noite Para poder fazer algo pelas nossas vidas Aproveite Venha Deus está neste lugar Deus quer operar maravilhas Deus quer fazer milagre na sua vida Ele está aqui neste lugar Crê na promessa Crê na vitória O rei dos reis O senhor dos senhores É ele Que pode fazer para você todas as coisas É ele que opera Operando Deus Ninguém pode impedir E ele vai operar Porque vocês deram um passo de fé E Deus está com os olhos neste lugar Levante as suas mãos Pai Meu Deus Aqui está na frente Pai Algumas vidas Meu Deus Que precisa de Ti Nessa noite Pai Aqui está algumas vidas Meu Deus Que confia Que o senhor vai fazer algo por eles Ó Pai Aqui estão algumas vidas Aqui na frente Meu Deus Que crê Jesus No teu nome Que o senhor é o salvador Das nossas vidas Pai Aqui estão algumas vidas Que crê Pai Que o senhor pode transformar Essa situação Pai Aqui estão algumas vidas Que crê Pai Que os seus corações Possam sair daqui Transformados Nessa noite Aqui tem algumas vidas Meu Deus Que possa ser abalada Pai A partir de agora Que eles estão dizendo Todos no nome de Jesus Cristo De Nazaré Seu amor É real Sua paz Gozarei Eu marquei Eu marquei Que é o chamado Culto da missão Queridos Nós temos uma caixa Essa caixa aqui A chave dela Você que quer fazer o seu voto a Deus Para ajudar a obra missionária Você coloca o teu envelope aí E vai ser uma benção Para a tua vida Amém queridos Quem irmãos Está vendo aí o tamanho da fé Então nós temos fé Nós vamos fazer uma missão Trabalho na missão Tão grande Quanto nós desejamos E quanto nosso Deus Nos tenha abençoado Vamos abençoar Aquilo ali Porque tem muitas crianças Que o nosso Tesoureiro vai falar Sobre a oferta Dos departamentos E eu quero aqui agradecer Dos departamentos femininos Departamentos de Futebol Dominical Departamentos Dos obreiros Que contribuíram Acima daquilo que nós pedimos Sinal que os irmãos Estão levando a sério Com esse trabalho E que nós Com amor Com dignidade Vamos fazer Com amor Com dignidade Vocês falem Faça a sua oferta De acordo Segundo o teu coração Amém? Vamos passar Tesoureiro Solta a igreja Chamada Nós tivemos aqui Uma arrecadação Por departamento Da União Feminina 130 dólares Os varões 125 Só 5 Mas a oferta Da escola dominical Foi o do 260 dólares E as ofertas Dessa noite 557 Totalizando Um total De 1.073 dólares 55 E as ofertas